Mais uma reação no seu canal, meu canal do canal, deixe o like, e hoje é WLON, Grimm Memorial, Astar, Black Cover. Então vamos lá, 3, 1 e plug! O que eu seria? O rei pagou! O rei pagou! O rei pagou! O que eu seria? O dia tão esperado está chegando, treinei minha vida toda se passaram anos. Sem magia, um propósito, obedeu Grimmel e o livro tão simbólico que revela a sua magia. Mas no final eu não teria, tu não me abalaria, mas se eu juro eu vou ser o rei mago. Caraca, velho, é muito foda! Quebradas correntes vejo a surgir na minha espada, na minha clube então força pra regressar. O horário dos toros nexos pra minha bala não é nada, eu sou da merda, eu não é gay. Superar meus limites é o que eu devo fazer. A minha quer falar de mim, mas não falei da minha família. Vocês nobres não entendem o valor de uma vida. Caraca, velho, é muito foda! Caraca, velho, é isso! É um mundo onde todos são replados! Ei, magia! Rei magô! Rei magô! Rei magô! Rei magô! A magia é um propósito, obedeu Grimmel e o livro tão simbólico que revela a sua magia. Sem meus pratos não posso lutar, então vamos pra floresta das bruxas. Entenda, não me importa que se seja rainha das bruxas, não toque na valessa! Meu corpo mudando de forma, demônio, luto contra uma salamanda. Descontrolo! E não vou ter que ver se eu não me engano. Talvez eu feriria meus amigos. É o Kud vai tirar um reino de cover. Gente, não deixa ele te corromper. Demônio maldito, você não é nada. Farei que se dá o gosto da pesada. Tá roubou, não te ocupou. Tenho uma espada, mas ainda posso encará-lo. Em troca de poder, pode levar o meu braço. Bem na frente da minha visão, você não levou nosso capitão. Pra que esse não seja o fim, eu vou ver seu demônio dentro de mim. E eu, entendendo a ti, eu não posso perder. Lembro-se o que eu posso te vencer. Permaneça vivo, muito mais que isso. Caraca, ele é muito bom, mano. Mas de magia cobrindo todo o meu corpo. Demônio maldito, saiba, você vai pagar. Só preciso ganhar antes do meu tempo acabar. Lucius, é incrível todo o seu poder. Nem humano, nem demônio que eu devo fazer. Feri, dei um ataque, não consigo me mover. Mas eu não vou perder. Caralho, mano. Muito bom, mano. Caraca, ei, magia. Rei magou, rei magou, rei magou, rei magou. Magia é um propósito, aumenta o primário. Livro tão simbólico, que revela a sua magia. O que eu seria? O rei magou. O rei magou. O rei magou. O que eu seria? Caraca, mano, é muito foda. Tem que dizer, o W.L.O. arrasou na música, mano. É muito bom mesmo, muito bom. Então, esse é o vídeo que você vai ter gostado. Gostar, deixa o like, compartilha esse vídeo, ok? Ativa o sininho, acentua a marcação, eu fui.